As novidades deste semestre agitado não param de pintar, principalmente entre os sedãs médios, categoria muito concorrida no mercado brasileiro. A Peugeot resolveu incrementar a versão do sedã 408, acompanhada pelo motor 2.0 de 151 cavalos de potência. A partir deste semestre, o conjunto ganha transmissão automática de seis velocidades, que antes era oferecida apenas na versão top de linha, a THP. A suspensão do sedã médio também passou por pequenas modificações. De série, o 408 traz uma boa lista de equipamentos, como ar-condicionado digital de duas zonas com saída traseira, freios ABS, airbag duplo frontal e direção eletro-hidráulica. E depois de lançar o novo Fusion aqui no Brasil, a Ford traz do México a versão do modelo equipado com propulsão híbrida. Isso mesmo, com um motor 2.0 a gasolina e outro motor elétrico. O conjunto gera 190 cavalos de potência e podem trabalhar separadamente, de acordo com a demanda, administrada pela transmissão CVT. Para atender esse recente nicho de mercado, a Ford garante um consumo médio de 17 km com 1 litro de gasolina. O preço também ficou mais atraente do que a versão anterior do Fusion híbrido. Já entre as picapes e utilitários esportivos de luxo, a Chevrolet traz neste semestre as novas versões da S10 e da Trailblazer. Basicamente, as duas recebem agora um novo acerto do motor 2.8 turbodiesel, que agora é capaz de gerar 200 cavalos de potência. O conjunto ganhou força também com a nova transmissão manual de seis marchas e três novas opções de cores. E aí